IBRAM, Instituto Brasileiro de Museus. O museu é o lugar em que sensações, ideias e imagens iluminam valores essenciais para o ser humano. No museu, se amplia o conhecimento e se aprofunda a consciência da identidade. Desde a sua criação, o Instituto Brasileiro de Museus, o IBRAM, promove melhorias no setor museológico. O IBRAM ainda é responsável pela administração direta de 29 museus. Pelo site do Instituto, é possível acompanhar projetos editais e publicações e acessar o registro de museus. Há uma extensa rede nacional de identificação de museus, com informações e geolocalização das instituições. Em 20 de janeiro de 2017, o Instituto Brasileiro de Museus completa oito anos de existência. Museu é cultura.